Ó, que isso Luana? É isso? Luana? É assim que se fala? Carregou sim, carregou sim Aí ó, Vanuja Vá noja Tá achando um som velho, não é? Tá achando um som velho, não é? Tá achando um som velho, é? Eu quero ir Vou mostrar o recado Vai lá, Vanuja Já cansou? Vai lá, Vanuja